É de assustar, você tá lá ou participando de um programa, ou você apresenta o programa, você tá na plateia, aí de repente quando você chega em casa, você se depara com um vídeo desse, um homem que estava na plateia do encontro com a Patrícia Poeta e ele filmou, ele mesmo filmou, que ele estava com uma arma na bota, aí ele sobe, que é essa imagem, ele mostra as pessoas da plateia, ele mostra a Patrícia ali de costas, tá vendo, que ela estava com essa blusa meio verde azulada, e depois, é na hora que ela vai conversar com a plateia, e depois ele diz que ele fez na verdade um teste pra ver se a segurança no local era adequada, mostrando a munição, ela estava com munição. Ele faz questão de mostrar que o logo da emissora tá ali no fundo pra ele mostrar que ele tá lá dentro, que é um lugar de verdade, que não é uma montagem, né? Então, você acha que isso é a atitude de uma pessoa que vai fazer um teste? Ó, quer ver? Olha a Patrícia Poeta lá no fundo, aquela blusa, quer ver? Para aí, para aí, para aí, para aí. Olha lá, aquela moça de verde, que tá atrás da cabeça dessa moça de cabelo chanel, é a Patrícia Poeta. Se ele quisesse ter dado um tiro em qualquer um, ele tinha dado. Agora ele vem me dizer que ele tá fazendo um teste? Ah, gente. E, na verdade, além dele ter esse argumento da testagem de segurança, ele também quis, segundo ele, evidenciar um clipe musical que ele queria divulgar como um trabalho de rapper. O quê? Então, ele tem esse trabalho de querer levar essa mensagem e divulgar um clipe. Por isso, ele teria feito essas gravações, testado o sistema de segurança e juntado, inclusive, com imagens que mostram a atuação de policiais. Ele vai viralizar, ele vai ser um astro. Agora é liberdade artística, porque isso é um crime, né? Primeira sala, manda onde vem? Ele ia perder até a liberdade de circular, devia ser preso. E colocar as pessoas em risco, gente. Se o homem vai dar um surto, ele atira, faz sequestra alguém, refém alguém? Ah, sei lá, viu? Agora e a Globo, falou o quê? Então, vamos lá. A gente tem algumas informações com detalhes preciosos para explicar o que pode seguir daqui para frente no desdobramento da história. Vamos começar pela explicação do envolvido, desse homem que publicou a imagem nas redes sociais dentro da plateia do programa Encontro com essa arma. Ele explica que essa arma seria uma arma airsoft e que a munição apenas seria verdadeira. Que a arma seria uma airsoft, que ele teria feito isso para causar uma polêmica, para chamar a atenção nas redes sociais para o clipe dele como rapper e que esse seria o principal motivo dessa divulgação. Por paz. Tá bom. O tal da arma é uma airsoft, como você diz. Airsoft, airsoft. É de ar. É. É de plástico. Não, ela não é de plástico. Ela é uma arma utilizada para... Ela não é de... Ela passa no detector de metais? Ela passa no detector de metais, não passa? Eu acho que ela passa porque ela tem metal, né? Dependendo da... Depende do modelo. Mas a munição é real, né? Então, e outra? E que é air or air, sei lá, soft, que essa arma não seja 100% real? É tipo um paintball, sabe? E aí? Mas uma arma de paintball, depende do que a gente coloca dentro dela, você mata. Uma arma, com arma, com bola de borracha? Ué, você cega uma pessoa, você pode matar se você estiver perto? Então, isso minimiza o quê na cabeça dessa criatura? Ele acha que ele tá certo? Que foi bonito o que ele fez? Ele deve achar que ele... Imagina o pavor das pessoas se elas percebem que uma pessoa que tá ao lado delas, passou pelo sistema de segurança, tá ali com uma arma, não imaginando que pode acontecer num programa que é ao vivo. Então, assim, as pessoas estavam em risco por causa de um louco, uma pessoa que não pode... Gente, desculpa, essa pessoa precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, né? Com a polícia, porque agora assim, ah, vou fazer um clipe, então eu vou lá hoje. Ah, Kátia, vou lançar agora um EP de funk, vou vir armado amanhã, a Kátia não sabe, vou fazer aqui umas imagens com a armada lá da cá. Nossa, menina, eu aprendo a te dar um golpe que você vai ver. Mas não é colocar as pessoas em risco. Olha, o Rodrigo tá me passando o que a produção Alê procurou agora, que é uma arma não letal, né? Usada pra quê? Uma arma de pressão não letal, usada pra simulações militares. E tá, se é militar, então o que ele tá fazendo com essa arma? Ele tá simulando alguma coisa, né? Se mal lhe pergunte. É, o ponto é exatamente esse. Assaltante usa, né? É, assaltante usa. Assaltante usa, é isso que eu dizia. A gente até, algumas vezes já perguntou até pros delegados que participaram aqui do programa sobre essa questão de nunca a gente querer tirar a prova se a arma é de verdade se a arma é de mentira, porque na hora do pânico, o que a gente tem que fazer é se proteger. E tem pena pra isso, hein? Não pode também não, ó. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, mais pagamento de multa quem tiver com arma de airsoft. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tá bom, de seis meses a um ano. Agora vamos dizer, Matheus, e você que tá de casa, e o referendo do Lucas e o Alex, que esse rapaz tá lá no estúdio, de repente tem a segurança da Globo que passa e vê a arma no tornozelo dele. O segurança vai, tenta abordá-lo, ele pode reagir, até pra tentar mostrar que a arma não é de verdade e toma um tiro. O que acontece com o segurança e com a emissora? Pois é. Ah, vai ser processada, porque a arma não era de verdade. Então, me desculpe. Não existe uma atitude dessa que seja relevante e que dê pra gente minimizar. Ah, você concorda? Concordo. Ah, gente, é passada. Você vê, não tá tudo virado? E é tão curioso, Kátia, que diante desse caos, dessa divulgação nas redes sociais, desse pânico que gerou, inclusive, pra produção da equipe do programa, que ficou em estado de alerta ali. E a plateia, a Patrícia a partir de hoje. Exatamente. A TV Globo disse que não tinha conhecimento desse caso. Então, até então, até essa publicação, a emissora não sabia que esse convidado, que era pra estar ali prestigiando o programa, tinha levado essa pistola pra dentro do estúdio. O ponto é que esse material, esse vídeo que a gente tá acompanhando, a TV Globo conseguiu suspender, tirar do ar, através do recurso de direito autoral. Então, foi informada a plataforma YouTube que esse vídeo deveria ser reivindicado, tirado do ar, então, não está sendo mais disponibilizado justamente pra não evidenciar esse trabalho que esse moço, esse rapper, queria divulgar. Mas a seriedade do fato é muito grande e eu acredito que a partir de agora, não só a TV Globo, como todos os canais emissoras, vão ter que se preocupar e estabelecer novas normas de segurança pra quem adentra, pra participar de plateias, de programas, né? Mas ele ainda, ele se, se protege, vamos dizer, porque tem proteção que garanta que seja válida nesse caso. Ah, que ele já foi várias vezes com a plateia e ele foi pra plateia com caravana. O que que isso minimiza, senhor? Me diga. Patavinas, né? Agora, e esse não é um problema da Rede Globo, não. Esse é um problema que acontece no Brasil. Fora do Brasil, a gente vai numa peça de teatro. Tem lá o detector gigante. Tem detector de metais e mesmo assim você abre a bolsa. Se você tiver de bolsa grande, você não entra. É assim que funciona. Ah, e aqui ia dar um ribulisco com as pessoas. Ah, e o direito de ir e vir? O seu direito não é maior que o do outro. Se sabe que tem essa lei, se chegar lá, ninguém vai devolver o seu dinheiro e tu volta pra casa. Aqui a gente vê em show tiro, um bando de coisa. Ah, muito chato, né, Raquel? Eu acabei de receber uma informação aqui em primeira mão. O quê? Dos debastidores de lá de dentro da TV Globo, porque isso virou um assunto. Nos últimos minutos, a repercussão desse caso tem gerado um alerta. E existe, inclusive, deve acontecer até uma sindicância interna pra apurar como que esse homem conseguiu entrar com essa arma, mesmo a gente explicando que ela é não letal, a munição era verdadeira. É proibido utilizar celular durante a gravação, durante a exibição do programa. Então, já foi cometido um outro erro e querem entender até como a produção não percebeu que esse homem estava gravando, estava com o celular ligado lá dentro dos corredores da emissora e dentro do estúdio do programa e não ter sido advertido. Então, assim, eu estou recebendo informações aqui de que as pessoas estão impressionadas com essa situação. Tem, inclusive, uma profissional, uma recepcionista que fica ali ao lado pra receber a plateia e que deveria ter notado esse comportamento tanto quanto curioso, diferente, estranho desse homem. Mas olha como ele é ardiloso. Eu acho que não dá pra gente, meu ponto de vista, culpar a produção nem nada, porque ele está com a arma muito escondida. É fácil a gente achar agora que o culpado é a recepcionista ou é a produção. Ele foi muito de caso pensado e ardilosamente. Ele está com o celular baixo, ele levanta, nem levanta muito o celular. Ele está se escondendo atrás dessa moça de camiseta rosa. Ele planejou, ele premeditou. Produção nenhuma. Ia conseguir ficar atento a cada centímetro de movimento que a pessoa faz. Sim, ele já conhecia também. Ele já conhecia. Ele escolheu um lugar que ele viu que era um lugar que ele podia se proteger atrás da moça que era mais alta, lá no fundão. Olha lá. Ele fez uma visita técnica. É, mas tem uma observação importante. O seu argumento é válido. O quê? E, claro, a equipe de produção também está apavorada porque, obviamente, não concorda com isso. Mas a gente pode notar que naquele momento que ele está no corredor e que ele levanta a munição, ele está com o celular ligado. Esse momento, exatamente, ele levanta. Ali, bem do lado, eu estou em contato aqui com duas pessoas da equipe de produção. É no estúdio? É, que trabalha em programas da TV Globo que falaram que nesse corredor é possível notar sim porque tem segurança e recepcionista ao lado. Ou seja, é muito estranho como ele conseguiu estar com o celular ali gravando sem ninguém perceber, nem pelo circuito interno de câmeras, que ele estava fazendo esse movimento e gravando essa munição nesse exato lugar. Isso é num corredor que tem essas estruturas? Num corredor, que dá acesso aos estúdios. Ah, então como se fosse um pátio. Exato. É um corredor de acesso. A informação que eu estou recebendo aqui é essa. Então, veja só, a plateia não entra como a nossa plateia aqui, tanto a nossa pocket plateia como a plateia do programa do Faustão, que são muitas pessoas, não entram em fila indiana e vai todo mundo para o mesmo caminho? Tem um corredor certinho. Ali parece que ele não está nem com pressa, dá para perceber que ele consegue fazer um movimento com uma certa tranquilidade. Por que ele não estava junto com os outros? Ah, e essa é uma outra questão a ser verificada. Por isso que vai ter que ser investigado, as pessoas estão apavoradas. Será que ele conhece alguém de lá? Pois é. Essa é a questão. Alguém, de alguma forma, favoreceu, facilitou para que ele tivesse essas imagens gravadas? E vou te dizer, eu acho que se chegar a um ponto que, de fato, alguém facilitou... Aí a coisa é mais complicada. É porque não pode perder ali o foco. Aí perde-se a confiança. Tem a sindicância, houve uma falha naquele corredor, alguém não viu, não viu. Mas o primeiro problema é como é que uma pessoa sai de casa com uma arma letal ou não letal, coloca em risco a vida de outras pessoas? O Ministério Público tem que olhar isso também. Porque se é uma pena, como é que ele pode sair na rua assim? Não pode. Vamos atrás dele. Não, ainda acha que é tão legal que ele fala que é para divulgar o clipe dele de rap. E exibe nas redes sociais. Porque hoje é assim, as pessoas fazem o errado, elas exibem porque elas acham que está tão certo que pode compartilhar. Não, sabe por quê? Porque o próprio traficante, ele posta os absurdos dele e os bandidos também. Não pode dar nada, né? E ainda a gente tem o quê? A gente tem esse traficante, esse bandido como um herói. Ídolo. Aí as pessoas vão lá, aí, velho, arrasou. Não estou falando a forma de falar que é errada ou quem fala assim é isso ou aquilo. Estou dizendo que é essa a forma que as pessoas vão. E elas vão e elas falam isso, comentam, enaltecendo, elogiando. É valorizar o que não dá certo hoje em dia. Inverteu tudo, né? Bandido é vilão, virou herói. Cara, bandido é herói, professor é carrasco, médico ninguém dá valor também. Cidadão de bem que nem a gente é refém, vive preso dentro de casa. E a gente é refém. É, então. O negócio está meio do avesso, né? Para completar a informação, esse corredor que a gente está exibindo nessas imagens em que ele levanta a munição. Fica bem na entrada da emissora da TV Globo. O que estão me explicando é justamente que dá acesso, inclusive, ao estúdio onde é feito o programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Então é bem próximo do estúdio da Ana, que ali, para quem acompanha a grade pela manhã, elas têm uma separação de estúdio. A Patrícia utiliza um estúdio que é diferente do estúdio da Ana. Ou seja, quer dizer que esse homem teve acesso... Ah, que ele quisesse. Exato. Ele ficou à vontade ali. Exatamente. Ele podia ter ido lá no jornalismo com o Boccardi, podia ter circulado para onde ele queria. Exatamente. E que horas que ele entrou? E que horas que ele saiu? Exatamente. É esse o pânico, o medo. Tudo ali leva a crer que, de alguma forma, ele conseguiu driblar não só o sistema de segurança, mas ter, provavelmente, a ajuda de alguém para conseguir chegar nesse lugar aí. Olha só a desgraça que podia ter acontecido. Porque, imagina só, está um rapaz com essa bala mostrando e filmando, passa um segurança e vê uma cena dessa. Sim, sim. Quem segura uma bala de uma arma, desculpa. É bandido, gente. Se não é bandido, está querendo parecer um. Desculpa, mas é. Eu tenho bala. Eu nem seguro, morro de medo. Eu tenho bala de chocolate e de frambuesa, mas eu não tenho bala de revólver. Não. Então, é inaceitável, gente, se uma pessoa como essa cruzasse com um segurança, podia ali ter uma desgraça. Se uma pessoa dessa, uma outra pessoa, que as pessoas hoje em dia também estão um pouco fora de si, e pegam uns exemplos para sair seguindo por aí. E se um outro, sem noção, para não falar outra coisa, cata uma arma não letal, uma bala e vai numa escola. E você vai num estádio de futebol. E aí, o que pode acontecer? É assustador. Então, não venha me dizer que, ai, que legal, como ele foi criativo. Criativo, caramba, tem que ir preso. Eu acho. Ah, isso é criatividade? Ah, se ocupe, né? E tem que tomar um processo lascado agora. O detalhe também, até para explicar sobre como funciona esse mapeamento ali dentro da TV Globo, que essa fonte está me explicando aqui em tempo real, tá, gente? A gente está apurando essas informações e recebendo, estou compartilhando com vocês, que é ali, nesse local que ele tem acesso do corredor, que dá a porta de entrada do estúdio da Ana Maria Braga, é toda a área de entretenimento, os programas de entretenimento. O jornalismo fica num outro prédio ali. Tudo bem, mas ele poderia ter acesso... Mas ele podia circular para onde ele quer. Exatamente. Se ele consegue ter tempo de pegar uma bala, ficar segurando a bala do revólver... Fazer foco na câmera. E ainda faz o foco. E ele ainda fica rodando para conseguir filmar tudo, ele podia ter ido onde ele queria. Poderia. Entrar, se esconder, ficar... Ninguém parou ele aí, ninguém parava ele depois. É verdade. Se escondia no banheiro, depois ia para onde quisesse. Os seguranças não perceberam, então há também uma questão em relação aos seguranças que ficam responsáveis pela entrada e saída de pessoas, e dessa recepção, obviamente, a gente não está culpando ninguém. O que a gente está levantando aqui é que, de alguma forma, ele conseguiu se deslocar ali dentro dos corredores da emissora sem ser notado. Parece que ele tem muita habilidade de conseguir enganar as pessoas. Sim. Ou habilidade ou vulgo ajuda. É. É.